O discurso final na festa de 30 anos da CUT ficou mesmo para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele falou sobre as principais preocupações do povo brasileiro, que também estão na pauta de reivindicações da Central Única dos Trabalhadores. Lula abordou também a necessidade da reforma política para o país e foi surpreendido com o título de capitão do time dos trabalhadores. Todo time tem que ter um camisa 10. Todo time precisa ter um capitão. Nós estamos entregando ao presidente Lula a camisa 10 da CUT. A CUT é, na verdade, uma das instituições que não só ajudou a construir, mas continua sendo uma das instituições guardiã da democracia neste país. A gente não tem que ter nenhuma preocupação de ver as pessoas na rua querendo mais. As pessoas querem padrão FIFA, eu também quero padrão FIFA. A começar pela nossa seleção que tem que ganhar a Copa do Mundo. Depois, lógico, nós fizemos estádios. Nós fizemos estádios, se gastou dinheiro para fazer os estádios, é justo que o preço da entrada possa caber um trabalhador pobre lá dentro. Então, o povo quer transporte padrão FIFA, eu acho ótimo. O povo quer saúde com padrão FIFA, eu acho ótimo. O povo quer educação com padrão FIFA, eu acho ótimo. Duro era se esse povo estivesse na miséria que estava há 20 anos atrás e não tivesse força para desejar as coisas que eles estão desejando hoje. É importante lembrar que a educação, João Feliz, vai ter, a partir de agora, dinheiro que nenhum outro momento a educação teve. Por conta do compromisso de que uma parte daquilo que foi arrecadado do pré-sal será destinado à educação desse país, para a gente parar um dia de exportar apenas commodities e passar a exportar inteligência, como os cubanos estão fazendo conosco, exportando médicos para atender o povo pobre desse país. Eu acho abominável um grupo de pessoas e fazer protesto contra profissionais de outros países que fizeram um favor para nós de vir aqui ao Brasil cobrir os lugares que os médicos brasileiros não querem ir. Sou totalmente solidário à companheira Dilma e à companheira Padilha pela coragem que tiveram de trazer os médicos para o Brasil. Eu conheço bem a companheira Dilma e, por isso, eu não me surpreendi com a resposta que ela deu logo depois que houve a manifestação no mês de junho. Ela teve a coragem de apresentar propostas para a questão da mobilidade urbana, para as carentes do sistema de saúde e o financiamento da educação, temas que estão na pauta e nas ruas e também estão na pauta da CUT. A companheira Dilma teve a coragem de assumir de forma decidida, abrir o debate sobre a reforma política. E eu queria dizer para vocês, companheiros, que não existe nenhuma hipótese, nenhuma, da gente mudar o quadro político desse país se não tiver uma reforma política. Eu sou favorável que o financiamento público é a forma mais barata para que a gente possa fazer uma campanha nesse país. Porque, do jeito que nós estamos vendo hoje, cada dia a campanha fica mais cara. E vamos ser francos, do jeito que está o preço de uma campanha hoje, um trabalhador não vai mais poder ser eleito deputado como eu fui em 1986, como Vicentinho foi, como Menegheli foi e muitos outros companheiros foram. Não vai. Porque a campanha está custando muito dinheiro. Ou seja, a política está ficando só para rico como era no passado. Então, vamos lá.